Vamos falar de esporte e de um jogo que fechou ontem à noite a rodada do Campeonato Catarinense. Ainda a rodada do fim de semana, pela décima rodada o Criciúma recebeu o já rebaixado a Atlético Catarinense lá no Heriberto Wilson, venceu por 2x0. Cristóvão e também o Felipe Matheus marcaram os gols do Tigre que chegou aí, tabelando, tocando a bola, subiu para o terceiro lugar na tabela da Série A do Campeonato Catarinense. O Atlético Catarinense de São José que é o adversário do Marcílio Dias no próximo sábado no último jogo da fase de classificação. Catarinense só um pontinho conquistado, ontem tinha 4 jogadores no banco de reservas já em clima de fim de festa, de fim de participação na Série A. Por outro lado, o Criciúma, 11 mil torcedores marcando presença lá no estádio Heriberto Wilson. Agora a Copa do Brasil porque o Bahia treinou ontem aqui em Itajaí. É, o time chegou pelo aeroporto de navegantes, fez seus trabalhos de preparação para o jogo contra o Camboriú no Gigantão das Avenidas, na casa do marinheiro. Quem passou ontem à noite pelo Gigantão percebeu a iluminação acesa, a iluminação do estádio Doutor Estílio Luz para o treinamento do Bahia. Camboriú e Bahia jogam hoje a partir das 19h no estádio do Bairro das Nações em Balneário Camboriú, jogo da segunda fase da competição nacional. O Bahia não tem vantagem de empate, sim, para estar no tempo normal. A decisão rola nos pênaltis, então, está aí Camboriú e Bahia. Olho em Ricardo Goulart, aquele mesmo ex-Cruzeiro, ex-Santos, atacante do Tricolor que está confirmado para o jogo de hoje em Balneário Camboriú. A gente também tem imagens do treino do Camboriú Futebol Clube. O time do técnico Júnior Lopes fez ontem suas atividades no palco do jogo o estádio do Bairro das Nações em Balneário Camboriú. E o Camboriú, lutando contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Estadual, faz essa pausa para pensar na Copa do Brasil. Os ingressos para o jogo de hoje estão à venda na internet, no site futebolcard.com.br e também nas bilheterias do estádio do Bairro das Nações em Balneário Camboriú, 19h. A bola rola por lá. Boa sorte ao Camboriú nesse compromisso contra o Bahia, segunda fase da Copa do Brasil. E olha essa, com a desistência do Team Europa, que deve partir para Itajaí no dia 16, quatro equipes seguem na disputa em meio ao Oceano Atlântico. O Ousinho, o Bioterm, o Eleven Hour e também o Team Malízia da Alemanha. E claro que a maior regata do mundo tem grandes mulheres em suas tripulações que agora estão a caminho aqui de Itajaí. A gente prepara um resumo, um perfil das elejadoras que estão na disputa da etapa 3 da edição 2023 da The Ocean Race. Veja! Na edição 2023 da The Ocean Race, as tripulações podem mudar a cada etapa. Por isso que algumas elejadoras que participaram das primeiras pernas, talvez não estejam a caminho de Itajaí. Mas em cada um dos cinco barcos, existe pelo menos uma representante feminina. Vamos conhecer? No líder OUSIN PRB, o capitão Kevin Scoffier tem a experiência da britânica Aby Weller. Com 46 anos, Weller já disputou competições importantes da vela, como a America's Cup e duas edições anteriores da Ocean Race. Inclusive, esteve na tripulação do SCA na edição 2014 e 2015, com tripulação 100% feminina. Aliás, o SCA fez história na regata. A capitã daquele barco também está na disputa até Itajaí. A inglesa, a Sam Davis, na tripulação do veleiro bioterno do capitão Palmeirá. Samanta tem 48 anos e, além da Ocean Race, já disputou a regata a vender Globê. Também é comentarista da regata para a TV na Europa. A autora de talvez uma das melhores fotos dessa edição, esta é a holandesa Rosaline Kieper. Jovem, 27 anos, participa com o time Malísia da Alemanha, de sua primeira Ocean Race. Apesar da idade, Rosaline tem a confiança do capitão Boris Zerman pelo histórico, já que velejou mais de 55 mil milhas náuticas, o suficiente para dar a volta ao mundo duas vezes. Rosaline é psicóloga, com especialização em psicologia esportiva e dinâmica de grupo. Já no Eleven Hour dos Estados Unidos, do capitão Charlene Wright, destaque para a suíça Justine Maitreau, com 36 anos, já disputou duas edições anteriores da Ocean Race, inclusive com o Team SCA, além de regatas tradicionais como a Transat Jacques Zabri, a Defias de Mute e a Rota do Rhum, entre a Europa e a América. E no Team Europe, a experiência de Annie Lush é marcante. Com 42 anos, a inglesa foi escolhida pelo capitão Benjamin Dutroux por seu currículo vasto, com a terceira participação na The Ocean Race em 2023, além de várias regatas europeias e dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.